Nós estamos no Vila Real e Buffet, aqui na Avenida dos Holandeses. Algumas vezes já estivemos aqui, inclusive em eventos, onde o nosso presidente Cristiano Cantanieri, presidente da associação, esteve presente. E hoje ele está presente mais do que nunca, sabe por quê? 170 anos, né, da nossa Associação Comercial do Maranhão. E nós temos acompanhado essa trajetória do trabalho que o Cristiano tem levado avante, né, buscando apoio, buscando os parceiros, para que, na verdade, o nosso tradicional prédio, onde o nosso consagrado hotel central, que não é mais hotel, mas está lá o prédio imponente ainda, uma história linda, né, da nossa São Luís do Maranhão. E hoje, nos 170 anos, vamos falar rapidinho aqui, Cristiano, o que vai acontecer nesta noite gloriosa que Deus deu a você o direito e a felicidade de presidir a associação desse momento. C. Cirilo, hoje é um motivo de muita festa, de muita gratidão, muito agradecimento. Afinal de contas, são 170 anos desta entidade, que é a mais tradicional do nosso estado, a quinta mais antiga do nosso país. E durante a noite de hoje, nós teremos diversas homenagens. Vamos homenagear empresas que têm mais de 50 anos de atuação aqui, como a Lava Matique, que vai ser a grande empresa que vai ser homenageada com mais de 50 anos de atuação, que isso é um fato muito raro hoje em dia dentro das empresas, não no nosso estado, mas no nosso país. Faremos homenagens aqui ao funcionário mais antigo da casa, faremos homenagens aqui ao prestador mais antigo da casa e também receberemos aqui todas as autoridades, convidados, ilustres. Tivemos durante o mês todo uma programação com bastante eventos. Iniciamos com o Maranhão de Negócios, tivemos na semana passada o Collab Jovem, que é o evento do jovem empresário e hoje a gente finaliza essas comemorações com chave de ouro, um momento de congraçamento, de gratidão e já também falar, por que não, das próximas gerações para os próximos 170 anos. Como é que está a busca, vamos assim, o Cristiano, ele está sempre atrás de recursos, né, para fazer, como eu falei no início desta entrevista, para que o nosso hotel central antigo e onde está a Associação Comercial realmente ressurja com todas as pompas. Está tudo encaminhado nesse sentido, Cristiano? O prédio, esse é o nosso grande desafio, já estamos com a obra já iniciada há bastante tempo, graças a Deus o prédio hoje se encontra ainda interditado, mas fora de risco. Estamos angariando ainda os outros recursos para que a gente possa agilizar a obra, de modo que a gente devolva aquele patrimônio que é da Associação Comercial, mas é muito mais do que isso, é o patrimônio da cidade de São Luís, ficamos ali no centro histórico, no coração do nosso centro histórico, patrimônio cultural da humanidade e muito em breve a gente vai estar devolvendo essa grande joia para a nossa cidade. Vamos à festa? Vamos, vamos sim, com certeza. Ok, aguarde. Aqui no hall do Vila Real você vê os presidentes que passaram aqui pela Associação Comercial do Maranhão, dentre eles, aqui ao meu lado, o empresário Luiz Carlos Cantanede, que comanda o Grupo Atlântico, e a festa vai ser bonita, porque 170 anos não são 170 dias, né Luiz Carlos? E o filhão, que é o Cristiano, comandando aí a associação, a restauração do prédio lá da associação, lá no centro de São Luís, lá está todo vapor, isso é muito bom, saber que tem uma continuidade de um trabalho de pessoas e de empresários que tocam para frente esse estado. Eu acho que é um orgulho, além do Cristiano, você estar nessa feca de 170 anos, que é uma celebração realmente master, mais do que master, né? Sem sombra de dúvida, José, realmente é uma festa, eu diria, única. São 170 anos dessa casa que leva e que engrandece o nosso estado, que traz muitas contribuições para o desenvolvimento desse estado. Isso aconteceu no passado e acontece no presente, de modo que a gente se sente muito feliz em aqui estar e aqui participar dessa festa, que tem tudo a ver com o empresariado maranhense, que só enobrece a classe empresarial do nosso estado. E muitas homenagens vão acontecer por aqui daqui a pouco, né Luiz Carlos? Muitos funcionários, muitas pessoas que participaram dessa festa, inclusive ao nosso lado aqui do estado do Luiz Carlos, está um dos presidentes aqui, o nosso querido Júlio Noronha. É muita festa, eu acho que tem que comemorar aquilo que foi consagrado, né Luiz Carlos? Mais uma vez, eu não tenho dúvida, realmente a consagração, o nome, eu diria, pomposo, grandioso da Associação Comercial, nos leva a refletir sobre o quão é importante estarmos juntos, estarmos engajados na luta pelo desenvolvimento do nosso estado, lutando para que o nosso estado não só se desenvolva, mas que cresça e que gere emprego, renda e que cada dia sejamos um estado menos dependente da pobreza. É isso aí, Luiz Carlos, passou por aqui quando? Foi na Associação, quando? Passei, não, eu não passei, eu passei, eu fui presidente quatro anos e fui atrás de Júlio, fui atrás de Júlio. Após, né? Mas o Júlio Noronha está aqui. Júlio Noronha, você também já é pessoas, é grata à Associação Comercial do Maranhão, né? E eu sei que a sua família, o nosso saudoso Luiz Noronha, não é não? Também foi uma das pessoas construtoras, empreendedores desse Maranhão. Como é que você vê essa feca de 170 anos aqui no Vila Real? É um momento em que não só se celebra a história dessa entidade que sempre trabalhou pela transformação da economia do nosso estado e que proporcionou também momentos de grandes desafios e que, ao mesmo tempo, assume um papel nesse momento transformador da história na humanidade com o comércio eletrônico, com novos desafios, com novas tendências na economia mundial, com o mercado global. Então, esta entidade, com 170 anos, precisa estar como está agora, se renovando, assumindo novos desafios e, acima de tudo, congraçando todo o setor empresarial maranhense. Então, dois empresários muito bem sucedidos. Vamos bater a foto aqui? Bate a foto aqui para ficar para a eternidade, né? Porque a sua sensação comercial, 170 anos aqui no Vila Real e Buffet, no Zé Cirilo, na TV, para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Olha, a representante do prefeito Eduardo Braide está aqui. Eu não sei se o prefeito vai chegar. Eu não sei. Não, por enquanto não. É, o prefeito está na luta aí do dia a dia, né? Exato, exatamente. Está prefeitando aí, trabalhando muito pela cidade. Realmente. Olha, presta bem atenção aqui. A Ismênia tem um trabalho muito louvável diante do trabalho que ele faz com o prefeito Eduardo Braide e está aqui nos 170 anos da associação. É uma história bonita, né? Depois que nós já tivemos em alguns dos eventos, já estive conversando com você, que o Cristiano já conseguiu o recurso para que aquele tombamento lá da nossa cidade continue avançando. Eu acho que é um dia de glória, um dia histórico aqui no Vila Real. Eu acho que é por aí, né, Ismênia? É isso sim, 170 anos. Não é qualquer entidade hoje que pode comemorar uma data dessa. A gente sempre gosta de lembrar que a Associação Comercial do Maranhão é a mãe de todas as entidades empresariais do Maranhão. Foi a partir dela que as outras entidades surgiram. Então, quando ela surge, lá em 1854, o Maranhão vinha passando por uma rebuliça econômica e social e ela surge ali como justamente um momento, um espaço estratégico entre os empresários da época e se manteve. E isso é importante. Então, hoje realmente celebra essa data especial, mas também as conquistas, todas as empresas, todo o desenvolvimento que a partir da Associação que foi trazido para o Estado do Maranhão e também as glórias, né? Um prédio lindo como esse, que graças a Deus, graças a um projeto aí do Cristiano e toda a equipe da Associação Comercial do Maranhão tem conseguido recurso para poder se reerguer, ser completamente reformado, reestruturado. E em breve, quem sabe, a gente está voltando de volta lá à sede principal, né? Ok. Vamos à festa? Vamos sim. Vamos à festa que nos é a trilha da TV para o Maranhão, para o Brasil, para o mundo da TV que mais cresce no Brasil. A Rede TV. 170 anos da Associação Comercial do Maranhão, aqui no Real e Buffet. Ao meu lado, o doutor Roberto Albuquerque, que já foi presidente da Casa da Associação e Maurício Feijol, que já há muitos e muitos anos também já foi da diretoria da Associação e hoje é presidente da Fé Comércio. Então, esses profissionais do comércio, esses empresários, esses empreendedores, eles estão vivos cada vez mais para continuar levando o quê? Mensagem de construção. E aqui é só construção. Vários presidentes serão homenageados, vários funcionários. É uma história linda de 170 anos. Primeiro eu pergunto aqui ao nosso querido presidente, Maurício Feijol, que já foi da diretoria, hoje é presidente da Fé Comércio. Como é que você viu um evento dessa envergadura, Maurício? Com muita satisfação e alegria. Isso demonstra o poder que o empresariado tem no nosso Estado, de sempre estar fazendo o melhor. E comemorar aí 170 anos demonstra toda essa força que nós temos. Agora, Maurício, veja bem, dentre as homenagens que vão acontecer aqui, vão homenagear desde aquele pequeno trabalhador que o Roberto passou por lá e as pessoas que hoje constroem. Eu acho que o trabalho que o Cristiano está fazendo, conseguindo recursos, Roberto, Maurício, para continuar com o nosso belíssimo prédio, que eu sempre gosto de chamar do Velho Hotel Central, onde está a nossa associação. Eu acho que é uma luta e busca de objetivos que nós não poderíamos deixar de morrer aquilo que foi tombado no Maranhão. Não é isso aí, Maurício? Com certeza. Todos nós, de entidade, de classe, presidentes, estamos juntos nessa luta de recuperação do nosso prédio. Tão histórico, tão bonito e que mostra tudo o que tem de bom na nossa cidade. do centro histórico. Com certeza nós vamos conseguir refazer tudo aquilo e deixar o prédio como presente para a cidade de São Luís. Tá. Sérgio, eu peço que o presidente fique aqui, que eu vou conversar com o ex-presidente da Associação Comercial, doutor Roberto Albuquerque, que passou por essa associação há um tempo atrás. São pessoas que, na verdade, têm uma linhagem de empreendedores vencedores. E hoje é o dia dos vencedores serem homenageados. Eu estou falando aqui, não é rasgando seda para ninguém, é uma realidade. Você passou por lá 170 anos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é comemoração e é muita festa, né, Roberto? Olha, Cirilo, eu passei aqui na Associação Comercial e tive a satisfação e a honra de presidir as festividades dos 145 anos da Associação Comercial. Na época eu era o presidente. Hoje, atualmente, eu sou o decano da Associação Comercial. Eu sempre faço questão de dizer que não sou o mais velho dos presidentes, dos ex-presidentes. Eu sou o mais antigo dos ex-presidentes. E eu sempre bati numa tecla que a Associação Comercial do Maranhão é a entidade, que tem que ser a entidade mais forte. Infelizmente, financeiramente, não é. Mas ela é a mais forte porque ela congrega todos os segmentos empresariais do Estado. É uma homogeneidade disso aí. É, exatamente. Então, ela é uma casa que congrega, que abraça todos os segmentos empresariais. Então, é a casa do empresariado maranhense, que hoje está comemorando 170 anos de trabalho em prol do crescimento do Maranhão. Agora, eu senti que o Maurício falou assim, é verdade. O que é que você ensina embaixo das palavras do Roberto, Maurício? Tudo que o Roberto falou é exatamente o que ele disse em relação à Associação Comercial. Ela é a mãe de todas as entidades. É a terceira mais antiga do Brasil. A terceira mais antiga, hein? A terceira mais antiga do Brasil. E o Roberto, que teve lá dos 145 anos, e como hoje ele falou, decano, e aqui com toda jovialidade, participando, isso mostra o quanto a classe empresarial é unida e valorizada. E o que nós estamos fazendo hoje, nesta festa, é mostrar isso à sociedade de São Luís. Doutor Carlos Gaspar, falar em Carlos Gaspar no Maranhão é falar, sabe de quê? De um homem vencedor. De um homem que passou na década de 90 pela Associação Comercial no Maranhão. E hoje, eu, que tenho a grata satisfação de ser companheiro do Carlos Gaspar na nossa confraria no Rio Poti, digo em alto e bom tom ao empresariado do Maranhão e do Brasil e do mundo onde vai o nosso programa. É um exemplo que está sendo seguido de honradez, de determinação e de realizações. Isso foi por minha conta e pela conta das pessoas que sabem do seu trabalho. Mas vamos falar um pouquinho da FEC dos 170 anos. Você passou lá por quanto? Quanto você passou por lá, Carlos? Eu passei lá há quatro anos e meio na Associação, com o presidente. E presidi os 140 anos da Associação. 140 anos. E agora eu estou aqui, 30 anos depois, para comemorar os 170 anos. É um acontecimento para mim que me realiza como pessoa, como colaborador das entidades de classe, amigo de muita gente. Enfim, dei a minha colaboração para casa, dei a colaboração para o Mãe Empresarial, para a sociedade maranhense. E hoje eu estou aqui com a minha idade chegando, mas estou bem, graças a Deus, e estou pronto ainda para enfrentar qualquer ventania mais leve. Agora, no caso dessa figura humana simpática, maravilhosa, sempre as pessoas que estão sentadas em uma mesa com o Carlos Gaspar, sempre vão aprender alguma coisa. É uma troca de ideia deste homem fantástico, deste homem que tem uma história linda do empresariado do Maranhão e que merece todo o nosso carinho. Vamos à festa agora? Vamos. Olha, eu estou aqui com o José Lopes e o Douglas Pinho. Também uma história bonita de construção pela diretoria da Associação Comercial do Maranhão. Enfim, por tudo que, na verdade, eles também deram a parcela de contribuição para chegar aos 170 anos. A sua parcela de contribuição, eu acho que você, hoje vão ser várias pessoas, vão ser homenageadas aqui no Real e Buffet. E nesses 170 anos, Douglas, eu acho que tu tem alguma coisa para dizer, porque você também deu a sua parcela de contribuição, mas tem que falar alguma coisa aí para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, que essa associação de 170 anos merece uma festa grande, né? Olha, nós já completamos 40 anos de casa. Sim. Cheguei na Associação Comercial em outubro de 55. Sim. Assisti discurso do Vitorino Freire no Areal, que hoje é Monte Castelo, para eleger Matos Carvalho. A história é grande. E nunca saí da casa, sempre marquei presença, estive presente em todas as diretorias. Hoje eu e o companheiro Lopes somos do Conselho Superior, que é a instituição maior, magnânima da casa. E de lá, só quando morrer daqui a 30 anos. Deus te ouça, você viva mais. Eu já estou com 82, né Lopes? Sabe, eu já falo alguma coisa e falo? Não, não. Mas fica do ladinho que o Lopes também faz parte dessa história, que eu conheço o Lopes há mais de 35, 40 anos, também dando a sua parcela de contribuição. E hoje aqui no Vila Real está todo mundo aqui bem elegantemente, vestidinho, numa boa, porque é uma festa linda do Cristiano Cantanheira, que na sua plena juventude faz realmente um encontro de várias gerações de empreendedores. E aqui tem várias gerações de empreendedores. Inclusive, nós também estamos presentes nisso. Dá um recadinho aí sobre essa festa linda, magnânime aqui no buffet. Hoje a gente se sente muito feliz porque está participando com aqueles companheiros que hoje representam a Associação Comercial, o Cristiano fazendo um belo trabalho, e todos aqueles que já passaram na diretoria que a gente tem o prazer de rever agora nesse momento, nesse dia. E estamos lá naquela casa desde 1986, 88. É, muito tempo, né? Alguns anos, é. Hoje a gente se encontra aqui. Abraça o amigo, abraça outro, né Douglas? É muito bom, né? É, é verdade. Então é o seguinte, ó, duas personagens que fazem parte dessa história, como o Douglas falou e o Lopes falou. Essa família Rezende tem uma história bonita no empresariado do Maranhão. A primeira mulher que assumiu a presidência dessa instituição nos 170 anos. Hoje é uma festa saber que homens e mulheres empreenderam, deram de si, colocaram o coração aqui na mão para fazer essa associação chegar onde chegou. Eu acho que é um momento, assim, bem diferenciado, né, Zia? É, e é uma honra muito grande nós estarmos aqui comemorando esses 170 anos, né? E uma honra de ter podido representar as mulheres, né? Tinha que ter uma representação feminina na casa, né? Exatamente. E com certeza, no futuro bem próximo, nós vamos ter uma outra presidente. É só tocar para frente que acontece, né, Luzia? Exatamente. Juntas a gente consegue colocar mais outra mulher. O Marcelo Rezende, que não é aquele repórter que você conhece, mas também está aqui também, porque, vamos dizer, não é o repórter, mas é um cara que esteve fazendo, buscando intenções, tipo ali e acular, e chegou hoje nos 170 anos da associação. É gratificante, né, Marcelo? É muito gratificante, 170 anos, essa entidade, vários presidentes. Tenho a honra e tenho o prazer de ter uma mulher presidente, a primeira mulher presidente da associação, e tenho a honra também de ser, já sinto várias vezes diretor e hoje faço parte do conselho, né? Então, continuamos essa luta, parabenizando esse momento a todos os presidentes, né, que estiveram nessa gestão durante esses 170 anos, dessa honrosa casa, que é a casa do comércio do Estado do Maranhão. Se é assinado na TV, rede TV, para o Maranhão, para o Brasil, para o mundo, gente que empreende, gente que faz e gente que realiza. Sebastião Madeira, nosso chefe da Casa Civil do governo, o Carlos Brandão, que, logicamente, o Madeira é um ser humano, querido, amado do Maranhão, por onde ele anda, e não podia, governador Carlos Brandão, ter um chefe da Casa Civil com uma envergadura acima do arribo, como eu disse, como o nosso querido Sebastião Madeira. O governador está, logicamente, em outras andanças pelo Maranhão, e você o representa. 170 anos da Associação Comercial, Sebastião, é realmente uma história que a gente tem que bater palmas, né? Bater palmas, tirar o chapéu, porque o comércio é quem movimenta as riquezas, é quem dá emprego, é quem dá imposto, é quem faz as sociedades funcionarem. E eu quero parabenizar a Associação Comercial do Maranhão por esse funcionamento ininterrupto e cada vez mais forte, cada vez transformando o Maranhão num Estado com muito mais oportunidade para todos. Agora, não poderia, não poderia nós, né, que estamos vivendo um momento político, como é que estão as andanças aí na política pelo Maranhão aí? Você que já foi prefeito de Imperaturas, já foi deputado, tem uma história linda na vida, porque como é que estão as andanças aí pelo Estado nessa campanha, onde o tempo está nervoso, o tempo está frio, ou o tempo está quente, ou o tempo vai esquentar? Vai esquentar, mas está todo vapor, ontem eu estive em Buritirana, em Amarante, Sítio Novo, hoje já estive em Anajatuba, em Vitorino Freire e em Pio XII. Enquanto isso, o governador vai por outros caminhos, mas especificamente ontem, ele estava em Goiânia, no almoço com o governador. Com nove governadores. O governador é um globo tótese, né, outro dia ele estava na Índia, recebendo o dito da humanidade. Umas duas semanas antes, ele esteve no Panamá, negociando, junto com o Gilberto Lins, que é o presidente da IMAP, a passagem de navios pelo canal do Panamá, fazendo a passagem do Oceano Atlântico para o Pacífico, para atingir a Ásia, onde tem 4 bilhões de consumidores. Então, está dado o recado? Só recado bom para o nosso baranhão, que está voando turisticamente, turisticamente falando, tá? Como é que vocês analisam, vocês que já foram homenageados, mais uma vez nesta casa, nos 170 anos da Associação de Empreendedores de Você, que eu vejo sempre a Camila nas redes sociais, mostrando o trabalho dela, de uma história familiar muito bonita. Eu acho que é a consagração das pessoas que empreendem, né, Camila? Com certeza. O mundo, o nosso país, ele precisa de empreendedores. As empresas são o que movimentam todo esse mercado. Então, voltar ao Vila Reale é muito gratificante. Ter sido premiado aqui e hoje comemorar, participar de uma casa comemorando 170 anos, é maravilhoso, um momento incrível. Incrível. E aqui ao lado, o companheiro, que vai falar um pouquinho dessa história, né? Dessa história de empreender, dessa história de fazer com que as coisas aconteçam, de realizações. E nós queremos, são realizações, como falou aqui o chefe da Casa Civil, o doutor Madeira, realizar, realizar. Cada um fazendo a sua parte, a gente acaba chegando lá. Se nós já estamos aqui nos 170 anos da Associação Comercial, por que que não tem mais 20, 30, 40 anos pela frente? Faz que a gente chegará, não chega? Com certeza. A tradição da ACM, ela nos enobrece e incentiva a cada um de nós a participar dessa casa e fazer cada vez ela mais forte. Que venham mais 170 anos. E é uma honra estarmos aqui. Zé Cirilo na TV, para o Maranhão, para o Brasil e para o Mundo Atratégio, através da Terrede TV, que é a TV que mais cresce no Brasil. Vamos lá? Tchau.